Eu sempre achei que a torcida do Atlético era muito mais barulhenta do que a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro é uma torcida mais... Eu não sei, quando você entra no campo, por exemplo, a torcida do Galo, ela fazia um barulho ensurdecedor. Entendeu? Eu nunca fui em outros jogos com aquela energia. Mas você já foi muitos clássicos também, né? É, fui muitos clássicos do Mineirão, mas eu nunca fui em outro jogo fora do Mineirão. Ah, tá. Eu fui em um jogo de futebol lá na Espanha, Real Madrid e Barcelona, mas não é a mesma coisa. É outro tipo de torcida. Lá é um público comportado, né? Isso, é chatinho. Então, assim, quando a gente entrava no Mineirão, que a gente via a loucura do outro lado, aquele povo ali, cara. Mesmo você sendo da torcida contrária, rapaz, aquilo ali era um negócio. Você sentiu adrenalina, você tinha medo de sair. O Galo é lendário, pô. Ele, porra, ele bica, pô. Não tem jeito.